Salve camaradas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pisando em Brasa, o podcast que é Alegria da Dissidência Brasileira, e o podcast de hoje tem um tema guerreiro, marcial, vamos falar sobre a filosofia guerreira do Budô, o que é o Budô? O Budô é a filosofia que está ali em volta das artes marciais japonesas e que de certa maneira também influenciou o desenvolvimento das artes marciais ocidentais também, especialmente do jiu-jitsu brasileiro, que tem uma certa raiz também nas artes marciais japonesas. Então, para a gente falar desse assunto interessantíssimo, sobre a filosofia guerreira do Budô, vamos falar também dela de um ponto de vista dissidente, é claro, em vez de simplesmente falarmos de treino, de campeonato, essas coisas, a gente vai querer ir um pouco mais a fundo, entender a parte mais filosófica, espiritual e até esotérica da filosofia do Budô e o que a filosofia do Budô tem de valor interessante para nós, militantes dissidentes de uma organização nacionalista. Então, para falar sobre esse assunto hoje, temos aqui dois convidados especialíssimos que conhecem de artes marciais, praticam artes marciais e que também estudam a filosofia marcial. Temos aqui conosco o camarada Pedro Bosco, Pedro Bosco é faixa preta em judô, professor de judô, sensei e também é pesquisador da história do Budô e da filosofia do Budô, pela UFRJ. Seja bem-vindo, camarada. Salve, camaradas, gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de debater um tema tão interessante, tão profundo. Eu acho que vamos poder abordar tudo que for dito aqui. Opa, camarada, seja bem-vindo. E participando também conosco hoje, temos o camarada Mihael Quintela. Mihael Quintela é líder da nova existência no Pará, praticante de Karatê, Shotokan, faixa marrom. Também tem uma experiência com o jiu-jitsu e seja bem-vindo, camarada. Salve, camaradas, boa noite. Alguns de vocês já me conhecem do Sadocast como Prometeu, não como Mihael, mas hoje eu estou aqui com o Mihael para trazer minha contribuição aí para o Pisando em Brasa. É uma honra participar, finalmente estou aqui pela primeira vez. Espero contribuir com o que eu puder. Isso aí, você que nos acompanha, que gosta de metal extremo, porventura, acompanha, procure aí pelo Sadocast, que é outro podcast que a gente faz aí sobre metal extremo. Aproveitando também, já fazendo um pedido para vocês, compartilhem nossos podcasts, nossas postagens. Nós sabemos que as redes sociais têm limitado muitas coisas em questão de divulgação por algoritmos, então para fortalecer aí nossa cena, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos, com seus camaradas, colegas de trabalho, seja quem for, e para a gente melhorar a qualidade do debate aí, dos assuntos do meio nacionalista dissidente aqui no Brasil em geral. E também, faça uma contribuição aí para o nosso canal e para a Nova Resistência. Entre lá na nossa página, novaresistência.org, procure lá o botão de doação que tem lá, faça uma doação para a gente, ou vai na descrição aí do vídeo, tem um link para o nosso Patreon, Patreon, torne-se um Patreon nosso, ou então faça uma doação aí só avulsa para a gente ir no Patreon, para a gente continuar desenvolvendo conteúdo aí de qualidade para vocês, continuar levando a informação e a revolução para os lares brasileiros, para a mesa do trabalhador brasileiro na hora do seu cafezinho, da janta ou da cerveja. Então, camaradas, fazemos então nosso rei inicial, né? E vamos então começar aí a nossa conversa, né? Então, vamos lá. Ah, esqueci de falar, né? Eu, apresentador do Pisano em Brasa, Ana Nogueira Souza, eu também sou um praticante de artes marciais, sou faixa marrom de judô, já tive alguma experiência com jiu-jitsu, com karatê também, né? E assim, tema interessantíssimo para mim também, né? Hoje eu vou dar um pouco da minha contribuição aí. Então, para começar nosso episódio, eu gostaria de saber o seguinte, né? Como que foi o primeiro contato de vocês com as artes marciais, né? Foi, vocês praticam a luta, assim, desde criança ou vocês decidiram começar depois de adulto, né? E o que mudou, assim, desde que vocês começaram a praticar? Pedro, gostaria de começar? Então, eu comecei a praticar tarde até, eu comecei a praticar com 17 anos, mas desde criança, desde pequeno, eu sempre busquei algo relacionado. Me recordo que por conta de ver muitos filmes, né? Anime, eu queria fazer karatê, mas aí não tive essa oportunidade de fazer o karatê, mas aí quando eu tive a oportunidade, né? Visitando a academia próxima à minha casa, vendo o judô, aí que eu me interessei. Quando eu fiz a minha primeira aula, nunca mais saí. E vou te dizer que foi o passo mais importante, assim, na minha vida espiritual mesmo, porque é ali que eu comecei a ter a disciplina, sabe? A disciplina marcial, ela envolve a gente de tal forma que pode estar chovendo, pode estar trovejando, pode estar caindo pedra, a gente vai treinar, porque já faz parte do ser. É isso aí. E você, Mihail, como foi sua experiência inicial com as artes marciais? Bem, eu comecei a praticar artes marciais num dojo de forma relativamente recente. Eu comecei com uma idade próxima do Pedro aí, comecei com 18 anos, mais ou menos, no karatê. E isso já fazem cinco anos. E eu tenho a honra de praticar com o Yoshizo Matida, que é o pai do Lioto Matida. Ele é um mestre de renome mundial do Satokan, para quem conhece e tal. E ele é presidente da JKA aqui no Brasil, que é uma das federações do karatê. E, enfim, a Academia Matida, ela não tem só karatê, tem diversas artes marciais. Atualmente, eu pratico só karatê e jiu-jitsu, mas eu experimentei ali várias coisinhas também. E, apesar de só ter começado depois de velho, eu gosto da ideia de luta desde pequeno. Eu era uma criança meio besta, então eu já apanhei na escola, mas a minha família sempre me deu o respaldo para bater de volta, caso essas coisas acontecessem. Então, eu dava porrada nos guris de volta, chegando em casa eu via meus desenhos ali, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai X, esse tipo de coisa, né? E eu sempre fui muito entusiasta da ideia da luta. Mas por uma série de outras prioridades, assim, ao longo da minha vida, as artes marciais foram ficando de lado, acabaram entrando muito tarde na minha vida, digamos assim. Porque tem uns guris no dojo ali, que você vê, baca, guri de seis anos já tem, sei lá, faixa preta. Mas, enfim, eu entrei e foi amor à primeira vista, como o Pedro disse. No começo, eu fiquei até chateado, porque as artes marciais tiveram um impacto tão grande na minha vida, que eu gostaria que elas tivessem entrado bem antes. Mas eu acredito num propósito ordenado para as coisas serem como elas são, com o tempo eu fui aceitando melhor. E, de qualquer forma, é isso que o Pedro disse também, eu não vivo sem arte marciais de forma alguma, posso passar fome, mas não posso deixar de treinar. mesmo que eu treine sozinho em casa, mas é isso. Eu acho que essa questão da infância com a arte marcial mostra também que isso faz parte do nosso ser mesmo. Você vê uma criança brincando, mesmo que nunca tenha contato com um tipo de arte marcial, ela vai desenvolver a técnica ali. E na minha experiência como professor de crianças, pô, a criança ela chega no dojo, primeiro dia, nunca teve contato, talvez tenha visto alguma coisa na vida. Criança de quatro anos, cinco anos, ela vai executar a técnica mais perfeita que eu já vi na vida. Essa é uma experiência que, pra ficar mesmo. É, eu tive, meu primeiro contato com arte marciais foi na infância mesmo. Eu era um moleque muito capeta na escola, eu bagunçava, me enchi o saco. E abriram os treinos de judô, né, na escola que eu estudava. E minha mãe resolveu me colocar nos treinos de judô. Eu treinei um tempinho, né, só quando eu era criança mesmo, treinei um pouquinho e acabou, né, nunca mais treinei. E depois de grande, assim, eu tava meio largado da vida, tinha começado um curso na faculdade, larguei, fiquei meio à deriva. Eu pensei que eu devia ter algum certo propósito, assim, né, praticar algum esporte, colocar um pouco mais de ordem no caos que estavam as coisas. E aí eu pensei, pô, eu pratiquei judô quando eu era criança, eu acho que eu deveria experimentar um treino de judô, né, depois de adulto, ver como é que é. Aí eu visitei um treino, o pior que o treino que eu visitei tinha só criança treinando, mas eu, assim, mesmo assim, eu achei fantástico. Aí eu já fui, né, me matriculei na escola, entrei, fiz o primeiro treino, pô, foi demais, assim, fantástico. E desde então, eu sempre me dediquei muito, assim, no judô, né, sempre fui constante, tirando uma fase da faculdade aí que me impediu de treinar com mais constância, né, mas é uma arte fantástica. E a empolgação foi tão grande, né, porque um tempo depois do judô, eu já tava visitando algumas academias de jiu-jitsu pra conhecer, eu treinei três meses de karate shotokan, eu fiquei muito empolgado, assim, com o mundo das artes marciais em gerais, né. Eu cheguei a visitar outros treinos também, né, visitei treino de taekwondo também, já visitei treino de muay thai, só que o judô tem uma relação especial, né, e talvez seja justamente por causa dessa questão da filosofia do budô, né, esse caráter mais tradicional do judô que, de que vamos falar a respeito hoje, né. Eu acho que o Pedro disse que depois que a gente começa a praticar artes marciais, isso acaba, né, se torna uma, se torna parte de nós, né, a gente começa a ver a vida, assim, como uma luta mesmo, né, a luta com suas regras e com a sua dinâmica técnica, né, não tem como, a gente faz a analogia da luta, né, do dojo com a vida, assim, sempre, né, e a filosofia do budô, ela acaba nos ajudando, né, nessas analogias também. E o que vocês acham, né, camaradas? Vocês encaram a vida, assim, como uma luta também, né, a filosofia do budô ajuda a gente a ver a vida dessa maneira? Com certeza, até porque o dojo, ele, ele é o simulacro da vida mesmo, é ali que a gente vai aprender a perder, é ali que a gente vai aprender a ganhar, e eu acho que essa é a verdadeira experiência, porque não adianta você entrar num dojo com o seu ego lá em cima, porque com o ego lá em cima, pra cair é a coisa mais fácil, e aí a queda do ego geralmente faz a gente sentir raiva e sentir medo, e são esses sentimentos que nós devemos trabalhar, e esse é o sentimento da vida mesmo, a gente tá na vida, a gente sempre vai tá sujeito às emoções mais drásticas, mais dramáticas, e eu acho que o dojo como o simulacro dessa vida, né, o caminho, o do, né, nas artes marciais japonesas não tá aí à toa, né, o sufixo do, ele é o caminho, a via, mas essa via não é aquela coisa reta, é a própria vida que a gente inicia desde que a gente nasce, eu costumo até dizer que a gente começa a praticar o caminho assim que a gente sai do ventre dos nossos pais, da nossa mãe, né, e esse que é o primordial, a criança, ela, pra ficar em pé, ela já tá naquela luta, é a questão do equilíbrio, e isso daí tem tudo a ver com o princípio do sufixo do, né, com o conceito do caminho. É, no final das aulas, no final das nossas aulas de Karatê, geralmente o nosso mestre de vez em quando faz alguns momentos de reflexão, e uma das coisas muito interessantes que ele diz é justamente isso, foi basicamente o que o Pedro falou, vocês acham que o Karatê é só aqui, durante essa hora, só aqui enquanto vocês estão treinando? Se vocês acham isso, então podem sair daqui do dojo, porque vocês não estão praticando Karatê de verdade. O Karatê é pra vida, a gente segue umas premissas, né, que são o Dojokun, que é o código do Karatê, inclusive baseado no Bushido, que são premissas pra tua vida, não são premissas só ali pra aquele momento no Dojô. E realmente, quando você entra na arte marcial, todo o processo de você ser um faixa branca, evoluir até um faixa preta, são tantas coisas que vão acontecendo, cara, experiências pessoais que às vezes eu tenho, que um outro estudante de Karatê pode não ter, mas cada um vai, o seu ego vai reagir de um jeito a esse teste de fogo, digamos assim, que é a arte marcial, né. Uma coisa que me marcou muito foi justamente essa questão do ego, que o Pedro falou, eu entrei, quando eu entrei no Karatê, eu já fui muito bom, faixa branca ali eu consegui já mostrar um certo desafio pra pessoas mais graduadas, faixa marrom, faixa preta, pô, fiquei com o ego lá em cima, né. E aí, conforme eu fui evoluindo e tudo mais, teve um certo momento que, por um descuido meu, um faixa amarela me venceu. Cara, aquilo ali foi um momento marcante, digamos assim, pra mim, ali na prática do Karatê. E são coisas assim, sabe, essa foi a minha experiência, cada um tem a sua experiência, é uma transmutação, uma coisa alquímica, uma coisa louca, que vai transformando o teu ego, na verdade vai destruindo o teu ego, em burro de algo superior. Pra mim, as artes marcials são uma coisa que, cara, não é realmente só ali no dojo. É uma total analogia que você cria com todas as coisas, seja no trabalho, seja na faculdade, é isso. Eu acho que as artes marciais, elas ajudam muita gente, especialmente na adolescência, né, porque na adolescência, naturalmente, né, o adolescente tem uma certa arrogância, né, que ele quer saber de tudo, e ele tem uma certa rebeldia. E quando você chega no dojo e tem essas experiências que são até, digamos assim, mais ou menos traumáticas, né, você aprende a ver que, assim, existe um mundo além de você, né. Eu já tive umas experiências, assim, de derrota, assim, que foram bem ruins, assim, né, bem decepcionantes. Tipo, você, por exemplo, você se prepara pra ir pra um torneio, né, durante alguns meses e tal, aí você acorda bem cedo, quatro da manhã, você tem todo aquele ritual de abertura do torneio, cerimônia, pesagem, de você ir até a área de identificação, chegar lá, e aí você perde, tipo, a luta em questão de segundos, assim, é uma coisa horrível. Porque, pô, você fez toda aquela preparação e você perde a luta em, tipo, menos de um minuto, assim, rapidamente, é uma coisa, assim, bem ruim mesmo, assim, você fica remoendo aquilo, você fica refletindo, e é nesses momentos, assim, de reflexão que você começa a descobrir todos aqueles pontos de erro que você tinha antes, que você nunca tinha pensado a respeito, né, você começa a notar esses detalhes aí que você vê que você tem um grande salto, né, de evolução. E ainda, e comparando, assim, com a experiência de militância, né, nova resistência, na nova resistência a gente tem aquele processo, né, de prospectagem, o cara chega, ele vira um prospecto nosso, e sempre tem aquele cara que ele é meio copo cheio, né, ele chega transbordando conhecimento, né, ele quer pregar pra gente, quer fazer uma palestra, quer falar o que a gente tem que fazer, né, e depois ele acaba se decepcionando, tal, fica triste, fica aborrecido, e sai, tipo, o cara não fica nem um mês, sai, depois sai reclamando, um monte de coisa, e você vê que o cara continua cometendo vários erros e não se liga a respeito disso, né, eu acho que as artes marciais, elas têm um, elas dão algumas lições interessantes nesse sentido aí, né, de você aprender que você não sabe nada, você entender que você não sabe nada, e tem que ouvir, aprender primeiro, aprender a cair pra depois jogar, aprender a respeitar, aprender a formalidade, né, que isso também é comparável com várias coisas da vida, né, quando o cara entra no exército, por exemplo, ou quando ele, no primeiro, ele entra num emprego novo, né, primeiro trabalho dele, ele tem que ouvir, aprender, tentar copiar aquelas coisas pra fazer e depois entender como funciona, ou numa organização que na NR, que ele entra, ele aprende a ouvir primeiro, entender como as coisas funcionam, e depois ele começar a ter um pouco mais de voz, né, dentro de uma organização. E falando sobre o budô, né, a gente tá falando sobre o budô há algum tempo, mas o que é exatamente o budô? Às vezes as pessoas falam bushido, né, qual que é a origem do budô, né, ela tem uma origem, então, assim, em guerra mesmo, né, ou tem uma origem um pouco distinta, talvez, Pedro? É, então, o budô, ele foi um código não escrito, daqueles primeiros guerreiros, ali, século XIII, XIV, XV, que estavam pegando em armas, né, geralmente eram agricultores que pegavam em armas pra defender o seu território, junto a um senhor, junto a um, é, alguém mais poderoso, só que com a implantação da ditadura, né, Tokugawa, do shogunato Tokugawa, simplesmente esses, esses guerreiros, eles não precisaram mais ir para os campos de batalha, ou seja, as armas não tinham mais utilidade dentro daquele sistema, então o que eles fizeram? Eles continuaram praticando essas artes, mas dando uma ênfase espiritual, uma ênfase para o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, porque o kanji de budô, ele significa o caminho para parar as armas. É interessante que muita gente traduz budô simplesmente como o caminho do guerreiro, né, o caminho das artes marciais, não, o kanji, ele é muito claro, ele mostra, é, alguém parando uma alabarda, né, uma, uma arma tradicional dos samurais, e os buchi, que era essa classe, deu nome ao código do buchi dô, simplesmente é isso. E você, Mihail, você acredita que essa filosofia do budô, ela, ela pode ser até uma resposta? Bem, teve uma época do, durante a minha adolescência, logo no começo da minha parte de artes marciais também, que a figura do samurai, que talvez seja esse arquétipo marcante, assim, do budô, né, me parecia uma figura bastante fascinante. É o próprio karatê, ele é recheado de, dos ideais do bushido, do caminho do guerreiro, honra e tudo mais, mais eu tenho minhas críticas, minhas ressalvas a essa noção do guerreiro, estritamente ligada aos ideais de honra, servidão ao senhor, etc. De um ponto de vista tradicional, né, o sentido original, ou sentido perene, se a gente pode falar assim, do caminho do guerreiro, é de um sentido assético. A guerra, as batalhas, elas são capazes de provocar estresses psíquicos e biológicos, tão grandes, que acabam servindo como uma espécie de provação, né, você imagina, a gente estava falando do dojo ainda agora, você imagina, então, uma situação bélica, real. Um teste, digamos assim, né, onde o homem que falha diante desse teste, ele termina como um derrotado, um traumatizado, como são os muitos relatos dos soldados aí, que participaram das grandes guerras e tudo mais. Agora, as pessoas em geral falam nos horrores da guerra, e tendem a ver esse tipo de homem como a única possibilidade possível, né, dessas situações horríveis aí, que acontecem no conflito. Mas o fato é que o homem que toma a atitude correta diante dessa pressão extrema, ele passa por um processo de destruição do próprio ego, uma transformação interna. Ele joga no lixo qualquer idealismo, sentimentalismo, e principalmente esses sentimentos de autoimportância, né, que a gente falou ainda agora. E ele pode finalmente demonstrar verdadeira coragem, verdadeiro heroísmo, superação do medo de morrer, que é um tema, inclusive, extensivamente explorado no Bustidor, né. Enfim, a ideia do guerreiro, né, que luta somente pela honra ou por um senhor, de um ponto de vista tradicional, por incrível que pareça, já é uma versão distorcida do guerreiro, né, do arquétipo do herói. E a gente estava falando antes do podcast começar, né, mas isso tudo é explorado de uma forma genial e cheia de referências aí no livro Metafísica da Guerra do Evola, para quem quiser ler depois. De qualquer forma, esses ideais todos do budô, dos samurais, de honra, servidão ao senhor, não são de forma alguma indesejáveis. Eu acho, sim, que eles podem servir aí para fazer frente a essa inércia burguesa, né. Mas isso é só um primeiro passo. Isso não pode ser um fim, digamos assim, mas um meio. É o primeiro passo para a restauração do verdadeiro sentido marcial, que para mim é esse sentido da sese. E a gente precisa dar esse passo, né, antes de dar um salto, sabe. Nesse sentido, eu sou totalmente entusiasta dos ideais dos samurais, não, como eu disse, pelo que eles são, mas pelo que eles podem vir a possibilitar. Essa questão do samurai, né, servindo ao senhor, né, você falou da Metafísica da Guerra do Evola. Uma outra obra aí interessante, né, para os ouvintes, uma obra que aborda isso de um jeito até caricato, assim, e cômico, é um filme que se chama Ghost Dog. Inclusive, gostaria de agradecer um camarada aí que nos acompanha, o Alessandro Napoli, nosso camarada da Itália, aquele que me recomendou esse filme. Esse filme Ghost Dog, ele é muito bom. Ele é um filme que é um assassino da máfia, ele é um assassino de aluguel, só que ele é um tipo um samurai, assim, trabalhando para a máfia. O filme tem algumas cenas que eles colocam citações do Hagakure, né, que é uma obra sobre a ética samurai, e que ele serve, né, ele acaba interpretando o chefe da máfia que contrata o serviço dele como o senhor dele, né, o senhor como se fosse o shogun dele. Então ele... E aí tem toda uma reflexão sobre a questão do budô, né, do samurai e do guerreiro, mas dentro de um filme de máfia, um filme até meio caricato, com algumas cenas meio engraçadas, fica aí uma recomendação cinematográfica para os ouvintes, né, a respeito do budô. Pedro? É, não, só para contribuir um pouco mais sobre a história do conceito de budô, eu falei que o budô, ele surgiu lá no período Tokugawa, naquele período mais pacificado da experiência japonesa. Só que com a restauração Meiji, a abertura dos portos, todas essas artes que foram desenvolvidas nas riu, que eram os feudos, dentro dos feudos japoneses, elas, basicamente, foram deixadas de lado no período da modernização. Eram consideradas ultrapassadas. Aí é que aparecem o Jigoro Kano e tenta dar um novo aspecto, uma nova cara a essas artes, tentando aproximá-la da questão científica ocidental. E é aí que surge o movimento cultural do budô moderno, que é buscando não somente as classes dos buchi, a classe social dos buchi, mas massificar para a sociedade de modo geral. Ou seja, as crianças em idade escolar já começam a ser imputidas as noções dos samurais. Que o próprio Jigoro Kano, ele fazia questão de enfatizar que o que importa é o espírito de samurai. O espírito de samurai que significa o espírito de servir. Porque essa é a definição, o significado do conceito de samurai é vassalo, aquele que serve. Ou seja, o cidadão sendo preparado nessas artes como forma de melhorar aquela sociedade que estava se desenvolvendo. Em relação a servir, talvez o conflito que o praticante de artes marciais hoje, quando se encara com a filosofia do budô, tenha em questão ao que exatamente ele vai servir. Porque, assim, claro, o mais óbvio é ele ser fiel, leal à academia dele. Ele ir lá, representar no campeonato e tal. No jiu-jitsu brasileiro isso é muito forte. Existe até aquela gíria de creonte para alguém que abandona a academia e vai para uma outra. Mas fora do contexto de academia de dojo, é uma reflexão interessante a ser feita. A que a gente vai servir? A qual propósito a gente vai servir? E talvez a gente vai acabar caindo numa questão mais individual, de uma honra individual, uma servidão que é você ter um conceito individual sobre o que você tem que servir. E, às vezes, eu acho que o que falta realmente na nossa cultura, que a gente poderia aproveitar muito bem dessa ideia de servir, da filosofia do budô, é você servir a sua própria comunidade. Por exemplo, uma causa política, política, servir a sua comunidade, servir a sua pátria, até como construção de... para você construir algo de valor. Então, você... Em vez de ser simplesmente uma atitude individualista para a vida, de só eu importo, aquela coisa meio... Talvez, assim, aquele buchi solitário, mas você ser o samurai que você serve a um propósito maior. Não simplesmente a um senhor, mas a um propósito maior. Por exemplo, servir a sua pátria, servir a sua comunidade. Eu acho que existe algo de muito valor nisso aí, né? Só aproveitando essa sua fala, que já abre pano para manga para muita coisa também. O buchi, ele saía... Geralmente, o buchi que tinha um senhor mesmo, ele vivia na sociedade, ele fugia dela para aprimorar o seu conhecimento, mas ele sempre voltava. Eu acho que isso aí tem muito a ver com o arquétipo do guerreiro mesmo, né? Ele sai para conquistar, para se aperfeiçoar, tendo toda aquela trajetória, todas aquelas lutas, aquelas derrotas, aquelas superações para conquistar e depois retornar com o segredo, com o conhecimento para a sociedade. Aquele caminho bem típico, né? Do herói clássico, né? Da epopeia. Ele sai, ele luta e volta para reinar depois, né? Para colocar alguma ordem nas coisas. Agora, um outro aspecto que eu acho interessante no desenvolvimento da filosofia do Budo é que ela se desenvolve justamente no período mais pacífico e, de certa forma, ela me lembra muito o que a gente tem de literatura ocidental a respeito das cavalarias medievais, porque existia um momento que as cavalarias medievais elas tinham um poder maior, uma relevância grande dentro ali do contexto de Idade Média Europeia e depois elas perderam um pouco o sentido também, né? A Europa passou por um período um pouco mais pacífico que essas cavalarias foram entrando em crise, foram deixando de existir, né? Por exemplo, aquelas ordens tipo a Ordem dos Templários, Cavaleiros Teutônicos, elas foram deixando de existir, mas foi ficando um certo, digamos assim, uma certa filosofia cavaleiriana que ela acabou ficando residualmente, por exemplo, você vê naquelas literaturas de novela de cavalaria, aquela coisa de cortesia, cavaleiresca, e que depois, né, tem a famosa obra Dom Quixote que faz um pouco de graça com isso, né? Ironiza um pouco, mas que é uma reflexão também interessante sobre o papel, por exemplo, onde estaria o guerreiro, né? O cavaleiro, né? A cavalaria, e o mundo que não precisa mais de um guerreiro, que não precisa mais da cavalaria. Qual é o sentido, então, dessa filosofia? E vocês acreditam, então, que o Budô, né, nesse mundo que a gente vive hoje, que não é um mundo, assim, de guerra constante, como era, né, em períodos medievais, vocês acham que o Budô pode ter muito a contribuir nesse mundo mais pacífico de hoje? Sem dúvida. Até porque o Budô é o que proporciona o autocontrole. Além do autocontrole, o Budô, ele proporciona também o conhecimento do espaço. além do conhecimento interno, a gente começa a observar ao nosso redor. O mais comum de um Budó que é bem treinado, é que ele pratica o Budô o tempo todo. Ele está em casa, ele está praticando o Budô, ele está acertando a postura dele quando ele está sentado, ele está acertando a postura dele quando ele está na cozinha, lavando louça, e ao sair, na porta, ele tem que estar ligado, porque sempre tendo em vista que ele pode ser atacado a qualquer momento. Isso daí não é nem uma questão de paranoia, entende? Não é paranoia, mas é que o corpo, ele treina tão fortemente o corpo que o espírito tem que estar sempre ligado. E isso daí é uma aproximação até com a Yoga. Essa questão do corpo, mente e espírito. Xing Tai, se eu não me engano, o camarada Mihail pode até me corrigir, eu acredito que esses conceitos no Karatedô são muito mais enfatizados do que no Judô. O Judô ele foi muito ocidentalizado e eu acho que é hora até dos judokas resgatarem essas raízes do Judô. Existe um conceito dentro do Kendo para isso que é o Zanxin, de você estar sempre alerta, aquela posição de... É uma tensão se você está sempre alerta. É, confirmando a fala do camarada Pedro e também a sua, é Nogueira. O Zanxin também é um conceito no Karate, o Xing Tai também é uma coisa constantemente explorada o tempo inteiro. E respondendo a sua pergunta, Nogueira, em relação ao Budô, como... Tendo ainda espaço nesse mundo moderno, bem, como diriam alguns filósofos da guerra alemães, filósofos da guerra total, a paz nada mais é do que um tempo de espera para a próxima guerra. Nesse sentido, o Budô é muito bem-vindo, mas brincadeiras à parte, tirando esse sentido tão somente utilitário, né, que eu estaria colocando aqui, o Budô é uma resposta espiritual, né, cara? Como eu coloquei aqui o sentido original do guerreiro, é um sentido da sese. Então, como o Pedro explorou aqui, na fala dele, como eu mencionei também anteriormente, o que o meu mestre costuma sempre falar, o Karate não é só ali no Dojo. O Karate é uma coisa que você leva para a sua vida, não só no sentido de prática, hábitos, comportamento, mas é um sentido verdadeiramente espiritual. Hoje em dia, nos Dojos e tal, enfim, vivemos numa sociedade cristã, mas fato é que certas coisas que acontecem ali num Dojo tradicional, uma aula tradicional de Karate, não é só uma aula, cara, você vê a reprodução ali de certos rituais que são verdadeiramente religiosos. Então, eu digo que num mundo materialista como o nosso, mais do que nunca precisamos de uma resposta espiritual, e que resposta excelente é essa, se não as artes marciais. As artes marciais com um propósito maior, em vez de ser simplesmente arte marcial sendo encaradas meramente como um propósito competitivo, de fama e competição. E vocês acreditam que, por exemplo, até nesse sentido de uma distorção da arte marcial mais raiz, vocês não acreditam que talvez essas instituições competitivas grandes hoje, por exemplo, as Olimpíadas, o Comitê Olímpico, ou até o MMA, no geral, vocês não acham que essas instituições não distorceram as artes marciais e acabaram podando elas de algumas coisas que elas tinham de muito valor? O que vocês pensam a respeito? Bom, falando do judô, a pior coisa que aconteceu em termos da filosofia e tradição, infelizmente, foi a introdução do judô nas Olimpíadas a partir de 1964, que foi, não à toa, a primeira Olimpíada depois da Segunda Guerra Mundial. O judô, ele foi desmantelado, em termos de filosofia do budô, entre 1945 e 1948, teve como ápice desse processo a fundação da Federação Internacional de Judô em 1952, e a implantação do judô como modalidade olímpica em 1964, a contragosto até do que o Jigoro Kano pensava. O Jigoro Kano, mesmo sendo membro do Comitê Olímpico Internacional, ele, em cartas, até um discípulo chamado Gunji Koizumi, em 1936, ele dizia que apenas um aspecto do judô poderia ser levado às Olimpíadas e mesmo assim com muitas ressalvas, que era o randori. E, infelizmente, de 1964 até os dias de hoje, a gente vê um processo de degeneração do judô tradicional. E isso está tentando ser retomado. A gente tem em Portugal, já na década de 60, eles conseguiram separar institucionalmente a prática do judô como budô e a prática do judô como esporte. Porque a Federação Portuguesa de Judô no período estava querendo tomar conta de tudo. E eles falaram, não, nós praticamos o judô como budô. Aqui é judô gui branco, aqui é apenas três graduações, faixa branca, faixa marrom e preta. E a coisa mais importante que define bem a filosofia do budô, que é o espírito zen mesmo, é o espírito do mushotoku, que é o que o monge Deshimaru falava, sem meta nem espírito de proveito. E quando você estabelece que a técnica que é o objetivo para você vencer o campeonato, já era. E outro ponto importante que muitos mestres desse pós-guerra ficaram tristes, deprimidos, infelizes, é que cada vez mais o judoka, ou o atleta, como eu prefiro chamar, o atleta que pratica o judô enfatizando a competição, ele não tem nem tempo de fazer essa introspecção, fazer esse caminho de assese mesmo. ele tem que treinar a semana toda porque ele tem competição toda semana, quando tem campeonato, ele tem que competir direto e ele vai degradando o corpo e a degradação do corpo também acaba degradando o espírito porque ele vai ficando atrofiado na parte mais importante, que é a parte do autoconhecimento, que é a parte do refino espiritual. Isso aí é bem importante mesmo, porque todos esses lutadores em alto nível eles não duram, eles param de lutar muito cedo, tem alguns senseis também que competiam em alto nível, tiveram que parar muito cedo de treinar, alguns eles até vão no dojo, participam, puxam os treinos, mas alguns não se engajam mais no randouro porque tiveram lesões muito sérias antes e impossibilitam eles de treinar, assim, não é que impossibilita, mas eles correm um risco muito grande de treinar o randouro e ter uma lesão muito grave, justamente por causa de um ritmo muito intenso de treino voltado para a competição, e o atleta de competição ele acaba ignorando alguns aspectos importantes de prática, por exemplo, ele não pratica o katá, os katás não tem tanta importância para o atleta de competição, a não ser que ele seja no karatê, no karatê tem competição de katá, no judô também tem competição de katá, mas me parece que no karatê existe uma ênfase um pouco maior nessas competições, o que o Mihail talvez possa falar um pouco mais a respeito? Sim, sim, existe sim essa ênfase no katá, mas não foge dessa lógica, da perda dessa questão principal das artes marciais, que não é só o Thai, não é só o físico, mas também a parte espiritual, nesse contexto de arte marcial como esporte, vale a gente lembrar que as artes marciais em geral sofreram uma ocidentalização braba ao longo das décadas aí, bons exemplos disso são o próprio Muay Thai e o Jiu Jitsu, como a gente estava falando antes do podcast começar aqui, que toca música nas aulas, toca o Link Park e tudo mais, e rola também essa coisa bem democrática, se a gente pode chamar assim, onde tem, sei lá, muita mãe, muita criança, e eles estão ali para um propósito que não é em si marcial, englobando todos esses princípios marciais que a gente está discutindo aqui, mas eles estão ali por uma questão de atividade física, por qualidade de vida, e eu não vejo problema nisso, o problema é quando isso obscurece o caminho tradicional, que na prática é o que a gente sabe que acaba acontecendo, eu vou dar dois exemplos práticos disso, na minha experiência dentro do Karatê, dentro do Karatê, especialmente na minha academia, que é especializada nisso, e é uma das maiores do Brasil nessa arte, por mais que ainda exista uma preservação da tradição muito forte, até pelo próprio mestre Yoshizo ainda está vivo e tal, mas na prática, o foco na competição, no lado esportivo do Karatê, é muito grande, muito grande, de modo que, sei lá, muitos garotos ali, até crianças e tal, já são campeões ali pan-americanos, campeões mundiais, e eles focam totalmente nisso, isso é ótimo até certo ponto, o problema é que, na maioria dos casos, você não vê uma pessoa que segue as premissas da arte marcial, mas simplesmente as regras de um esporte, e é algo que incomoda bastante, inclusive, sabe, porque o Karatê, enquanto esporte, enquanto competição, ele se limita muito em termos marciais, não sei se vocês já viram luta de algumas federações que parece, sei lá, uns galos de briga se tocando assim, é isso, acaba que muitos desses garotos, por exemplo, eles conseguem me vencer muito fácil, um tira-ponto desses aí, de Karatê, de esporte e tal, mas eu sei que, numa situação de combate real, modéstia à parte, eu venceria deles, uma briga de rua, que eu não defendo de forma alguma, acho uma coisa extremamente baixa, mas só para contextualizar, um campeão mundial desses, com a licença da palavra, poderia tomar um pau, dependendo do adversário, e outra situação da minha academia, também, que me marcou bastante, foi quando eu fui assistir uma luta de MMA, de um professor nosso, que é um cara bastante jovem, que se envolver nesse meio, essa luta aconteceu numa academia dessas de gueto e tal, a gente chegou lá e não tinha estrutura nenhuma, os guris de lá treinavam na Aja, no concreto, enquanto lá na nossa academia, além da estrutura, a gente recebe o auxílio dos melhores professores e tal, mas adivinha quem venceu o guris de lá, por um motivo muito simples, o meu sensei, ele tinha muito mais técnica, muito mais habilidade marcial que o garoto, mas ele não aguentava tanta porrada como aquele garoto aguentava, e para mim, falta isso, sabe, é isso que eu acho que tem que ser preservado, para aqueles que querem seguir esse caminho, tem que ter o esporte e tal, para promover a qualidade de vida, e também para atrair pessoas, que futuramente podem vir a criar algo mais sério, tem que ter, mas a gente não pode matar de forma alguma o treino tradicional, treino sério, o estilo de vida, a espiritualidade, a arte marcial como caminho, não como modalidade, hobby, eu penso assim. Não, e só aproveitando essa sua fala, eu acho que o Budô, o Isaocano, o sensei Isaocano, que foi um dos grandes campeões até do pós-guerra, ele parou logo, ele foi campeão olímpico e campeão mundial e parou logo, e ele vive dando entrevistas, falando que competição deveria ser duas vezes no ano, e ele fica muito preocupado com a atmosfera de relaxamento que ele observa nos dois jogos mesmo, porque o Budô, ele é um caminho áustreo, é um caminho de austeridade, é um caminho de sofrimento, não tem conforto, se você quer conforto, vai fazer outra coisa, o Judô, pelo menos, ele tem que enfatizar, o Judô e o Budô, de modo geral, ele tem que enfatizar que você está ali para sofrer, mas não sofrer para se machucar, sofrer para transcender, é o processo alquímico que você mesmo citou agora há pouco, é transmutar o espírito, é ultrapassar essa questão material aqui, porque a técnica, ela é o meio para isso, ela não é o fim em si mesma. Eu acho que existe um grande valor dentro dessa filosofia ascética e austera do Budô, em relação ao que se entende hoje como educação, aqui no Ocidente, que hoje existe uma ênfase muito grande que a educação não pode ser opressiva, que ela tem que ser super democratizada, que não pode haver reprovação, e nem nada do tipo, mas a educação é impossível que a educação seja o tempo todo divertida, super dinâmica, como se fosse um produto que você compra e tem a sua diversão garantida, por exemplo, você tem essas propagandas de escolas, porque a escola é super tecnológica, dinâmica, divertida, mas você tira todo o esforço, e as pessoas tendem a ser assim, se você não tem esforço, se não tem esforço para você conseguir algo, essa coisa não tem valor, ela custa pouco, você compra ela por pouco, não tem esforço, então eu acho que essa filosofia do Boudou é interessante também até para repensar o sentido de educação, que a educação envolve algum esforço, e algum tipo de sofrimento, que você não vai conseguir nada fácil, e não só a educação, mas a educação, a escola, ela é uma parte da vida, e a vida também é assim, ela implica em esforço, em você dizer não a algumas coisas, para no futuro você poder dizer sim a outras. E uma coisa que me parece ser um pouco omitida nessas conversas sobre o Boudou e as artes marciais, é que existe uma relação muito forte da filosofia do Boudou, e de escolas antigas e mestres antigos, com caminhos espirituais, por exemplo, o Budismo, o Taoísmo, e até algumas vias mais esotéricas, e eu gostaria de saber a respeito de vocês, vocês têm algum interesse por religiões orientais, algum caminho mais esotérico? Eu acho que o Budoka, que é o Budoka mesmo, ele tem que procurar as raízes, e as raízes elas estão aí, é o Zen Budismo, é o Budismo de modo geral, é o Taoísmo, mas sempre tendo em mente que essas são vias de melhora do ser humano, a gente não pode cair no dogma ocidental, porque a gente está muito influenciado pelos dogmas do ocidente, religiosos do ocidente, e acaba que tem gente que começa, por exemplo, a louvar os mestres fundadores, eu acho que isso é um equívoco. O Judô mesmo, ele tem uma pegada que é totalmente diferente do Aikido, que é muito mais espiritualizado, ele tem, no local do Shomen, tem todo um altar para os Kami, que são os deuses protetores, o Judô basicamente é o quadro do Jigoro Kano, e só, mas a filosofia Zen está ali, que é essa coisa limpa, essa coisa límpida, de você adentrar no recinto, respeitar o mais graduado, a questão da hierarquia, e falando do taoísmo, o taoísmo está totalmente influenciado com essas artes, porque a própria definição, o próprio conceito de Judô, que é o caminho da suavidade, já denota uma aproximação com o Tao, porque sem o Ju, sem a suavidade, você não consegue compreender o Go, que é a dureza, que é a rigidez, ou seja, são os dois lados que sempre vão se complementar, o Jigoro Kano até desenvolveu um Katar, chamado Goju no Katar, que é justamente para você estudar essa dureza e essa flexibilidade, porque na prática você nunca consegue ser somente flexível, você tem que se impor ali, você tem que ter essa questão mais agressiva, e são esses dois polos, e falando assim de um caminho mais esotérico, eu acho que a meditação, como eu falei, sem dogmatismo nenhum, a meditação para se conectar com essa coisa infinita dentro da gente é primordial. Pelo entendimento moderno, ocidental, do que é budismo, ou crenças orientais no geral, na verdade, parece que são filosofias totalmente contraditórias com os valores bélicos, marciais e tal, porque o ocidental tem esse preconceito tosco com absolutamente tudo que vem do Oriente, tratando como uma filosofia masculada, monges pacíficos, ou coisas nesse sentido, e obviamente isso demonstra um desconhecimento do Oriente heróico, o viril, que inclusive tem raízes em comum com as antigas crenças dos indo-eurobidos, como na sabedoria védica e tal, o próprio Bhagavad Gita, sendo um texto religioso, destinado aos guerreiros, justamente daquele sentido de assésio que a gente falou aqui, através da guerra e tal. Eu particularmente, eu sou pagão, mas o meu pai e a minha namorada, eles são budistas, e o budismo não é necessariamente teísta, no sentido de possuir um panteão de deuses ou coisas assim, e coisas em comum com a religião europeia, eu sempre busco referências nesse sentido, de agregar no meu repertório espiritual. O verdadeiro budismo, ele é solar, isso aí talvez já seja uma discussão para outro podcast e tal, mas enfim, é o oposto dessas seitas lunares, que são popularizadas aqui pelo Ocidente, eu sempre tento aliar as práticas budistas, a prática da meditação, mas é uma coisa que eu estou falhando um pouco ainda, minha namorada, ela consegue meditar, sei lá, por três horas, se deixar direto, mas eu ainda estou nos meus dez minutinhos ainda, estou engatinhando ainda nesse caminho. Faixa branca ainda em meditação, né? É isso aí. Só contribuindo um pouco mais para esse debate, você vê, na cultura japonesa, os Yamabushi, que eu até citei no início, que hoje são monges, que vão para as montanhas e fazem rituais de purificação, eles pisam, né? Numa, numa nabrasa, eles entram nas cachoeiras geladas, eles fazem toda a recitação de mantras, sempre subindo nas montanhas para entrar em contato com os seres divinos, os seres da floresta, os seres dos elementais, e eu acho que isso faz parte, sim, da tradição do Budô. Ainda que o cara seja cristão, ele tem que respeitar essa origem, porque nos pergaminhos, como eu estava dizendo, nos pergaminhos das primeiras escolas do Bujutsu, as Ryu, do período Tokugawa, era isso que era dito, os fundadores eram, basicamente, seres espirituais, que ensinavam a esses guerreiros que, através desses rituais de purificação, conseguiam esse conhecimento. E, a gente não pode negar isso. Hoje os japoneses fazem justamente que nem fazemos aqui, eles pisam em brasa. Pode ir lá, Miró. Essa foi boa. Mas, enfim, só completando o Pedro rapidão aí, que, inclusive, os cristãos tiveram um baita trabalho no Japão, com os Zen Budistas ali, eles nunca conseguiram penetrar, de fato, no inconsciente coletivo do povo nipônico, justamente por conta dessa atitude do Zen Budismo. Vale notar que um dos autores clássicos do Budô é justamente o monge budista, o Takuan Soho, que ele é até um dos personagens, daquele romance do Eiji Yoshikawa, o Musashi, um romance sobre o samurai Musashi, né? Para quem não conhece, leiam esse romance fantástico. E é um romance também muito bom, porque ele tem uma série de referências sobre a cultura religiosa japonesa, daquele período, e também até hoje, né? Que existe muita coisa ainda. E existe uma série de personagens, de referências à vida religiosa do Japão, e como ela se conectava junto com ali o caminho dos buchis, né? Dos samurais. E aí você vê que a cultura do Budô, a filosofia do Budô, ela anda completamente junto, né? Com isso. Eu não poderia esquecer aqui, né? Pô, seria até injusto da minha parte. Eu esqueci de mencionar o lendário monge Boridharma, que é um dos patriarcas do Zen, que veio da Índia, levou para a China esse conhecimento da conexão espiritual com as artes marciais. E de lá, esse conhecimento foi para as ilhas japonesas, a partir da Península Coreana. O Boridharma, segundo alguns especialistas, ele talvez nunca tenha existido, mas só a figura dele representa, né? A figura do Daruma, ela representa ainda essa força, né? Essa existência marcante nas artes japonesas. Eu me recordo que quando eu comecei a treinar judô, eu fui ler a respeito do judô, o que significava, saber um pouco mais sobre a filosofia, e eu notei que o kanji usado para Do, é o mesmo kanji usado para Tao, no chinês. E Tao é de taoísmo, e aí eu fui conhecer o taoísmo, comecei a ler um pouco sobre essas religiões orientais, cheguei a visitar o templo taoísta em São Paulo, foi uma experiência bem interessante, até hoje eu tenho um interesse muito grande por taoísmo, que inclusive eu vejo muitas analogias, muitas pontes de contato entre o taoísmo e aquelas filosofias mais antigas do Ocidente, como por exemplo o estoicismo. tem muita coisa similar, muita coisa interessante que dá para combinar, que se combina muito bem, que se encaixam. Eu acho que muito do meu interesse por religiões orientais se deve justamente por causa da prática de artes marciais. Eu até gostaria de conhecer, por exemplo, alguns templos budistas, esse ano, eu tinha um projeto de fazer isso esse ano, mas não foi possível por conta da epidemia, mas realmente tem uma relação muito forte com o Zen budismo, as artes marciais japonesas. Inclusive no texto do Musashi, o livro do Cinco Anéis, ele faz algumas referências a caminhos espirituais, como é feito no budismo. E assim, a gente falou um pouco sobre esse caráter mais marcial, austero e assético das artes marciais, e vocês não acham que talvez um dos problemas da ocidentalização dessas artes não foi justamente a perda de um caráter que é mais, digamos, iniciático, até aristocrático, e a democratização dessa arte, essa democratização, será que ela foi algo negativo para essas artes, ou talvez, apesar dela ter sido negativa de um ponto, ela promoveu algo positivo em outro? Então, no projeto original do Jigoro Kano, ele objetivava massificar o judô para a sociedade japonesa. Só que isso foi num contexto de modernização do Estado japonês, isso foi em 1882. Em 1945, quando o Japão perdeu a guerra, aí começa uma outra etapa. Essa etapa é a etapa que a gente vive até hoje, é a etapa da esportivização, é a etapa dos grandes patrocínios, é a etapa dos grandes laboratórios, de toda uma indústria que cerca esse meio. E eu acredito que isso vai vaminando, sem contar que, pelo menos na experiência brasileira, falando do Rio de Janeiro, um faixa marrom que quer se graduar a faixa preta, ele tem que investir pesado, uma grana pesada, e não necessariamente ele estaria, ele estará apto, até criando até uma polêmica aqui, ele não necessariamente ele está apto, e também tem um outro aspecto, tem muita gente que acha que chega a faixa preta e já se torna mestre, quando o mestre, ele demora décadas, sabe, para se fazer, porque o mestre, ele nunca é, ele nunca se nomeia mestre, eu acho que isso é um fator importante da tradição, quem o nomeia mestre, geralmente são os discípulos dele, e hoje, pô, tem mais faixa preta do que iniciante, entende, e isso daí já mostra que tem alguma coisa estranha por trás. É como é observado por toda grande tradição no mundo, o processo de decadência de todas as coisas que existem não poderia ser diferente com as artes marciais, eu vejo sim o processo de democratização da coisa como uma coisa ruim, é basicamente isso, é uma coisa negativa, mas é um processo absolutamente natural, digamos assim, e como o Pedro falou, teve o processo também da coisa se transformando em esporte, mas não só isso, agora a gente vê também o dojo se transformando em empresa, como o Pedro tinha mencionado anteriormente aqui, o caminho do budô é um caminho de sofrimento, mas como que você vai vender esse peixe, como que você fala para as pessoas pagarem para sofrer, é uma coisa meio difícil para o imaginário, a lógica das pessoas de hoje em dia, elas não vão querer pagar para sofrer, ainda que isso traga benefícios a longo prazo, então o dojo se torna também uma empresa, ele precisa vender, então ele já larga completamente esses valores que já são totalmente alienígenas para a pessoa comum de hoje em dia, não vejo como dizer que não aconteceu uma decadência total nas artes marciais, a gente sabe o que aconteceu e basta agora a gente tirar o melhor proveito de certas coisas, a questão da democratização, digamos que antigamente essas artes fossem restritas a uma casta guerreira e hoje em dia elas não são restritas e qual é o lado bom disso aí? O lado bom é que agora não existem castas, a gente é uma massa cinzenta, uma massa amorfa de pessoas e o lado bom é que do meio dessa massa pode surgir qualquer um lampejo daquela nobreza do passado, nem qualquer indivíduo, digamos assim, então acho que tem chance de surgirem grandes nomes pessoas geniais nas artes marciais, mesmo numa favela, em qualquer lugar, esse é um lado positivo, por exemplo, mas de modo geral é cadência total. Só continuando o raciocínio aqui, a reflexão, existe um mestre japonês chamado Kenji Tokitsu, esse mestre, ele afirma que o budô, ele está sendo ofuscado pelas luzes da competição, que a atmosfera de uma competição, de uma sala de ginástica, ele utiliza até esse termo, uma sala de ginástica, um ginásio, ele geralmente é muito iluminado, muito iluminado, tem vários holofotes, enquanto um dojo tradicional, ele tem menos luzes, ele é mais obscuro, ele leva mais a uma introspecção, e quando ele afirma isso, ele faz essa diferença de um dojo para um ginásio, e eu acho que um dos fatores que influenciam atualmente nessa degeneração é que os dojos estão se transformando em ginásios, vocês citaram até a questão das músicas, nos treinamentos de jiu-jitsu, isso daí é uma evidência, porque onde tem jogo de vôlei, por exemplo, tem música, jogo de futebol no intervalo também, tem música, essa é a diferenciação mais importante, é a questão também das cores do preto e branco, que os japoneses tanto cultuam, e que na nossa sociedade ocidental você vai ver um shi-a-jô, que é a área de competição do judô, ela é amarela, vermelha, mostarda, aquela cor mais ofuscante, até teve recentemente uma apresentação antes de uma competição, acho que no Japão mesmo, os participantes estavam até com armaduras tradicionais de samurais, só que as armaduras eram avermelhadas, e no shi-a-jô, amarelo, vermelho e laranja, nossa, nem deu para ver direito a apresentação, porque foram ofuscados por essas luzes, por esses patrocínios, enfim, eu particularmente, a minha perspectiva do budô, é essa do mestre Kenji Tokitsu, que é algo mais introspectivo, algo mais escuro, mais apegado às sombras, é isso. Parece que existe um dilema hoje dentro das artes marciais, que é justamente entre essa questão do esporte e da tradição, por exemplo, se a gente pega o jiu-jitsu brasileiro, existe aquela coisa assim, mas é o jiu-jitsu old school e o jiu-jitsu esportivo moderno, o pessoal que é da velha guarda não gosta do jiu-jitsu moderno, porque acha que ele não é eficaz na rua, que ele não é eficaz para uma situação de autodefesa, enquanto o pessoal velha guarda diz treinar jiu-jitsu mais para uma situação de autodefesa, só que esse jiu-jitsu mais velha guarda, ele já não consegue se desenvolver bem já nas competições, porque as competições de jiu-jitsu hoje elas deram um passo muito grande assim, questão de técnica, se você compara por exemplo, aqueles irmãos Miao, como é que é o nome daqueles, os Mendes também lutando com aquelas lutas mais antigas que tinha hoje, tinha muito mais ação, tinha mais queda e tal, você vê que existe uma diferença muito grande e no judô também teve uma transformação enorme, porque desde que a federação internacional proibiu aquelas técnicas com catada de perna, o judô mudou total a cara dele, é uma luta bem diferente hoje, o pessoal que treinava mais velha guarda não pode mais aplicar aquelas técnicas que se aplicava mais antes e no karatê você também tem essa questão de que é uma competição por pontos e às vezes se cogita até usar coletes eletrônicos que nem começaram a usar no taekwondo e o taekwondo teve uma mudança muito grave também de que por exemplo antes você via aqueles chutes longos os caras voavam mesmo aquelas voadoras e depois que começaram a usar colete eletrônico parecem umas grimas de chutes isso ficou uma coisa muito esquisita parece até que perdeu a eficiência dos golpes vocês são pessimistas em relação ao futuro das artes marciais nesse sentido? não sou pessimista eu acho que cada um procura o que deseja eu acho que a resistência da cultura do budô de modo geral ela existe e ela não é massificada realmente em Portugal como eu citei até hoje existe esse movimento a academia de budô eles lá eles continuam praticando aikido judô kendô karatê sem se importar com a questão da competição e mesmo as graduações coloridas como eu falei se eu não me engano é branca marrom e preta e sempre no aperfeiçoamento sem meta nem espírito de proveito muxô toku eu acho que isso que é a verdade essa é a verdadeira resistência é essa é cada um pequenas comunidades praticarem o seu estudarem sempre refinando o seu conhecimento porque a competição tá aí os atletas eles sempre vão ficar treinando 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 repetitivamente como robôs pra vencer a competição e o budô é muito mais do que isso o budô é o auto aperfeiçoamento espiritual do ser humano é bem eu acho que depende do que você quer que aconteça com as artes marciais digamos assim o que projeto você tem pras artes marciais se você quer que as artes marciais sejam esporte então bem eu acho que o destino é a condenação total realmente é inclusive tá acontecendo com o karatê né o que aconteceu com o judô na década de 60 como foi mencionado aí pelo não sei se vocês já viram as lutas da WKF que é uma federação de karatê que é uma coisa totalmente deprimente cara porque os caras eles ficam pulando ali por 5 minutos ali e quando eles finalmente acertam o tal gol eles jogam de qualquer forma sem a menor técnica sem a menor forma é uma coisa totalmente esportiva mesmo e o treino é totalmente voltado pra isso é um treino exaustivo de meses pra ter capacidade de pular na ponta do pé e meter o braço de qualquer jeito é isso e eu vejo a garotada treinando pra isso na academia às vezes e tal é uma coisa que enquanto arte marcial não tem sentido nenhum então é o que eu digo se a arte marcial tem como projeto se transformar em esporte então realmente ela está perdida mas a verdadeira arte marcial tradicional ela segue existindo segue resistindo independente disso como uma brasa debaixo das flores das folhas de uma floresta né que só precisa de um pouquinho ali de combustível pra se tornar uma chama de volta mas por enquanto vai ficar nesse estado bem oculto mesmo de brasa e eu prefiro desse jeito sinceramente se eu conseguir convencer uma pessoa trazer uma pessoa pra esse caminho que seja um amigo ou qualquer coisa assim ou um aluno quem sabe algum dia eu passo a dar aulas também então pra mim eu já estou mais do que satisfeito não preciso espalhar isso pro mundo eu prefiro dessa forma é isso aí pisando em brasas e de novo a questão da democratização das artes marciais porque muito dessas decisões assim de regras de podar as artes marciais elas também passam por uma questão de democratização delas porque por exemplo quando a arte se torna uma arte olímpica existe uma preocupação com o público que vai assistir isso aí então é uma preocupação comercial é democrática mas no sentido comercial de que quantas pessoas vão ter acesso a isso e quantas pessoas vão assistir isso na TV de casa e vão entender então existe uma preocupação que o público em geral assista aquilo ali e entenda e aí começa com uma coisa um pouco esquisita porque por exemplo algumas artes você só consegue apreciar a luta em questão de assistir se você já praticou ela ou se você pelo menos se aprofundou um pouco sobre o funcionamento dela as regras é que uma pessoa comum assistindo na TV de casa vamos supor que o jiu-jitsu um dia chegasse nas Olimpíadas uma pessoa comum assistindo de casa não ia entender nada não ia entender nada do sistema de pontuação até para os próprios praticantes de jiu-jitsu às vezes é um pouco estranho o sistema de pontuação do jiu-jitsu o judô as regras de shiai no judô são cada vez mais difíceis também você tem regras de pegada você não pode fazer tais pegadas durante tal tempo você tem que entrar o golpe de tal maneira o golpe tem que cair de tal forma para você conseguir tal pontuação às vezes as regras não são nem um pouco transparentes precisa de um certo conhecimento ou o kendo o kendo pelo menos é uma das artes marciais que tem resistido a isso claro tem posições prós e contras tem gente que acha isso um aspecto negativo no kendo tem gente que acha que é muito positivo que o kendo continue fechado daquela forma tradicional deles e eu acho que eles até tem uma certa razão porque se o kendo por exemplo virasse um esporte olímpico era questão de tempo até colocar coletes eletrônicos e aquilo ali virar uma esgrima ia perder totalmente o propósito as pessoas não entenderem aqueles conceitos mais profundos que levam tempo a pessoa absorvê-los por exemplo a ideia de zanchim e outras coisas então essa democratização por um lado realmente causa uma grande distorção poda muito as artes marciais e eu acredito que o caminho provavelmente vai ser esse no futuro eu não sou tão otimista pelo menos em artes marciais assim larga escala talvez até essa ênfase demais em competição tem causado esse problema porque a pessoa entra na academia todos os alunos tem que competir porque tem que ter medalha para a academia a academia tem que ficar famosa porque tem medalha e você não pensa no preparo dessas pessoas para a competição quando elas realmente vão estar seguras para participar de uma competição mas já existe uma certa ênfase de que você tem que preparar todo mundo para competir para ganhar medalhas e não é bem esse o caso mas pelo menos tem academias que não colocam tanto essa ênfase na competição mas por um lado quando você não compete existe sempre aquela outra pessoa que fala mas sua academia não compete não vai me dar e aí vocês estão praticando realmente uma arte marcial ou não isso aí é só um teatro um pouco complicado esses dilemas então camaradas a gente está chegando ao fim do nosso episódio eu gostaria então de fazer uma rodada final para encerrar deixa então as suas palavras finais sobre as artes marciais o que vocês acreditam sobre o futuro das artes marciais e também não só o futuro mas o passado se quiserem Pedro gostaria de começar eu acho que as artes marciais são o caminho necessário tanto para homens quanto para mulheres até para crianças especialmente que estão se desenvolvendo motoramente eu acho que é o principal caminho para o desenvolvimento humano e as artes tradicionais como o Budo elas proporcionam mais do que a disciplina elas proporcionam a segurança nesse caminho através da etiqueta através da pontualidade através do domínio da técnica em termos de superação eu acho que todo ser humano deveria praticar uma arte desse tipo tradicional alguma vez na vida porque aí ela ia ter as diretrizes para para seguir nessa senda no tal no do que é o kanji ele mostra que é a cabeça em cima de um pé é você trabalhando a mente trabalhando o corpo e fortalecendo o espírito e é isso e só deixando aqui eu sou do judô mas o Funakoshi já dizia o Jishin Funakoshi fundador do Shatokan ele já dizia que o que importa é você botar o fogo na chaleira para para nunca perder esse espírito de luta porque uma chaleira apagada ela não ferve a água eu acho que a gente sempre tem que manter essa água fervendo ou seja sempre mantendo a prática constante é muito bem lembrado Pedro essa frase a gente escuta muito lá no dojo realmente o karatê não só o karatê qualquer arte marcial mas todas as coisas funcionam nesse sentido a gente nunca pode deixar de praticar para nunca perder ali aquele você para de praticar ele por dois meses um mês quando volta já está na estaca zero a água está fria de novo e aí precisa esquentar de volta essa chaleira mas enfim só voltando aqui eu acredito que a maioria dos camaradas que estão ouvindo a gente aqui praticam alguma arte marcial ou algo nesse sentido mas talvez vocês pratiquem coisas mais ocidentalizadas então uma coisa que eu gostaria de dizer é procurem uma arte tradicional que vocês não vão se arrepender talvez essa seja a resposta que você estava esperando para alguma coisa na tua vida que quando você encontrar isso você nunca mais vai querer parar então procurem artes marciais tradicionais como o karatê como o judô o taekwondo de repente não conheço direito mas pode ser também o ying shun enfim procurem e para aqueles que já praticam o meu mestre sempre costuma dizer uma frase que é assim um faixa preta nada mais é que um faixa branca que nunca deixou de praticar e é exatamente isso quando a gente vai fazer exame de faixa que faz todo mundo junto lá na minha academia a gente vê muita gente na faixa branca para fazer o exame aí depois bastante gente da amarela na vermelha já diminui um pouquinho na laranja menos enfim conforme vão se graduando você percebe que o número de pessoas vai se reduzindo as pessoas vão saindo vão desistindo mas o faixa preta ele simplesmente é uma pessoa que continuou ali que perseverou o maior inimigo dentro do jogo é você mesmo é você de frente para um espelho qualquer questão nesse sentido abaixa a bola aí deixa o ego de lado se permita errar e não desista desse caminho de forma alguma que esse é o único caminho possível ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje em dia é isso foi uma honra participar do podcast muito obrigado aí camaradas inclusive essa questão de exame é interessante também porque eu por exemplo sou professor existe uma ênfase muito grande na nossa cultura de educação em torno de prova você só mostra que você tem um valor se você tira uma nota boa em prova prova, vestibular, concurso e o sensei sempre dizia que nota você não tira você busca que é uma coisa que a gente aprende bem no treino se você está sempre treinando está sempre se aperfeiçoando você mantém sempre aquela tensão aqueles lanchinhos se é que pode ser chamado assim no dia da prova você vai só lá e busca porque você está seguro você sabe que você é capaz daquilo eu acho que as artes marciais elas trazem esse sentido de responsabilidade de saber do que você é capaz de fazer o que você consegue e também você ter até a humildade de saber o que você não consegue fazer e não simplesmente de você estar sempre apavorado com essas provas essas provações da vida não só provas que estão aqui nessas que eu falei de vestibular prova da escola ou concursos mas em diversas outras provações da vida se você está sempre preparado se todo dia você está naquele estado de alerta de tensão quando chegar a hora de agir você vai saber o que fazer não pode deixar não ficar relaxado e largar a mão de tudo eu acho que no momento que a gente está passando agora de pandemia que as academias fecharam muitas academias ainda não voltaram os treinos se voltaram aquele treino sem contato sendo feito de uma outra maneira e aí esse é o momento até de reflexão do próprio Budô porque a gente tem que arrumar outras formas diferentes maneiras de manter essa tensão esse estado de alerta então a gente por exemplo vai procurar treinar por conta própria ao ar livre em casa a gente procura outro esporte que a gente pode fazer enquanto a gente não pode ir para as academias e ter o treino de contato talvez agora que não está tendo competição o pessoal teve um pouco de fôlego para respirar e refletir um pouco sobre a própria arte que eles estudam e praticam vão conhecer um pouco mais ali da história da filosofia então talvez assim nós como praticantes de artes marciais estudantes do Budô temos que ter olhar as oportunidades que até esses momentos de adversidade nos trazem então está aí uma ótima reflexão e muito obrigado aos camaradas que participaram do episódio hoje conversa fantástica eu particularmente gostei muito e obrigado aos queridos ouvintes que nos acompanharam até o fim deixem seus comentários falem sobre as suas experiências com artes marciais se vocês pretendem participar de fazer alguma arte marcial e é isso aí camaradas nos vemos na próxima esse foi o pisando em brasa o podcast que é a alegria da dissidência brasileira muito obrigado e é isso aí e é isso aí e é isso aí Legenda Adriana Zanotto